É o W no G, Splatfuck, tá bom? MCRJ, Gelenmark no beat Conexão MGSP, segura que é hit Diretamente é, Splatfuck Perdi minha nave, zero Estava na terceira parceira Não tinha seguro dela Rasgava becusa e viela A frente lembro da desgosto Roubaram no meu próprio moco E tromba o vacilão Vai ser tiro de trinta e oito Coração doer no poder Polícia falou somente Justiça com as próprias mãos É a solução que tá tendo Coroa chamou pra igreja Deus falou, meu filho esqueça Se não for atrás de vingança Vai ter sua recompensa É que eu lancei uma letra foda Estourou em uma semana Fui numa concessionária Estava atrás de uma onda Temprei daquela promessa Que Deus me fez na igreja Motorzão mil cilindrado E a cor vermelho cereja É que eu lancei uma letra foda Estourou em uma semana Fui numa concessionária Estourou em uma concessionária Não tinha seguro dela Não tinha seguro dela Rasgava becusa e viela A frente lembro da desgosto Roubaram no meu próprio moco E tromba o vacilão Vai ser tiro de trinta e oito Coração doer no poder Polícia falou somente Justiça com as próprias mãos É a solução que tá tendo Coroa chamou pra igreja Deus falou, meu filho esqueça Se não for atrás de vingança Vai ter sua recompensa Vai ter sua recompensa É que eu lancei uma letra foda Estourou em uma semana Fui numa concessionária Estava atrás de uma onda Lembrei daquela promessa Que Deus me fez na igreja Motorzão, meu cilindrado E atuou o vermelho cereja É que eu lancei uma letra foda Estourou em uma semana Fui numa concessionária Estava atrás de uma onda Lembrei daquela promessa Que Deus me fez na igreja Motorzão, meu cilindrado E atuou o vermelho cereja Alemarca no beat Só cilindrado Diretamente é Responde, love, fuck É o WG Splash Funk, tá bom?